Reparem que este debate eu não o ouvi todo, porque queria ver alguma parte um bocado do início, ouvi muita gente a falar dele, só aqui uma anota, mas tudo o que me disseram foi que o debate foi à volta do Chega. Esta introdução inicial por parte do Duarte Marques foi interessante, foram os primeiros 5 minutos mais ou menos, não é? E agora temos mais 30 e tal minutos de debate e eu creio que a partir daqui será tudo a bater no Chega. Portanto um debate que, não sei, vamos ver, pode estar equivocado. Mas um debate que se calhar poderia ser importante no sentido de delinear pontos, ou de convergência, ou de divergência, faz parte, entre as diferentes tendências ideológicas e partidárias à direita, talvez tenha sido apenas um debate de achincalhamento público a um partido só por divergência ideológica em termos de comunicação, que é o que me parece. Poderia aprovar várias propostas da Iniciativa Liberal ou do CDS, mas não fala do Chega. O que é que o PS tem a falar poucas vezes o Chega? A Ângela, há bocadinho, falou na fragmentação que existe à direita. Está o professor António Pinto Pereira a representar o Chega? É visível. Todos os partidos que estão aqui sentados nesta mesa, e começo por agradecer o convite que me dirigiram e cumprimento todos os meus colegas de bancada, mas todos os partidos que estão aqui sentados têm um objetivo, eu tive o cuidado antes de ir para aqui, há um dia, a visualizar as intervenções de cada um, as pessoas que tinham em relação aos seus partidos. e eu, enfim, o que eu consigo ver que é unânime, é, eu, Iniciativa Liberal, eu não quero acordo com o Chega. PSD, eu não quero acordo com o Chega. CDS, eu não quero acordo com o Chega. E o Chega, o Chega neste momento tem uma representatividade que entra entre os 17% e os 8%. Estamos a cerca de 6 pontos, o PSD e o PS. A questão é que eu percebo que seja só uma sondagem, o Ricardo Costa tem razão, contudo, é importante perceber que normalmente as sondagens dão piores resultados ao Chega do que a realidade. As sondagens, eu relembro, à boca da urna, davam cerca de 5% ao Chega. Sondagens de 2 ou 3 dias antes davam 5% ao Chega, o Chega teve certo ver-lhe qualquer coisa. Portanto, nem é um argumento muito favorável, mas sim, é verdade, são só sondagens. São muito mal, sim, sim. Nós subimos de 12 para 43 deputados na Assembleia da República. Na verdade é mais, até 47 sem o círculo de imigração que poderá chegar até 49, mas é verdade, é entre 40 e 50, sim. E temos estado a assistir uma transferência de votos significativa de todos os quadrantes políticos. O CDS, temos uma fileira grande dentro do Chega que era do CDS. O próprio António, deixa-me só concluir o raciocínio. Uma transferência de votos de cerca de 10% do PSD para o Chega nas últimas sondagens e de 8% do PS. Portanto, está a haver uma variação muito grande para o Chega. O Chega vai continuar a crescer e não tenho dúvida, sinceramente, que acho que vai ser o partido, provavelmente, com maior expressão eleitoral quando chegamos ao dia 10 de março. O que é que eu vou a sair do PSD e do Chega no verão passado? Ponto importante, não é? Ponto importante. O António Pinto Pereira estava no PSD e o professor António Pinto Pereira não é um Zé Ninguém, não é? Portanto, é uma pessoa com imensos conhecimentos. Eu creio que é mesmo doutorado até em termos de lei a nível jurídico europeu. Portanto, estamos a falar de um quadro até bastante reconhecido em termos académicos, indiscutivelmente. E é um ponto importante, não é? Porque muitas das vezes há a narrativa que o Chega não atrai bons quadros, não atrai pessoas com capacidade intelectual. Bom, enfim, podem ter a vossa opinião, obviamente, mas depois, se calhar, na prática é um bocado diferente. Mas vamos ouvir a resposta. Eu só gostava de concluir este raciocínio que, neste momento, acho que esta fragmentação que existe, em vez de dizer em todos os partidos que nós não queremos o Chega, porque, na realidade, eu estou a ver com atenção, as posições de todos os partidos que aqui estão são muito coincidentes com o Chega. Não há grandes divergências. As grandes divergências que a direita tem que ter é contra a esquerda e tirar o Partido Socialista do cenário. O Ricardo estava há bocadinho a falar da estabilidade, que é um fator importante para as pessoas. Mas há um segundo fator muito importante para as pessoas. O pessoal está a falar da estabilidade, sobretudo que é um fator que as pessoas em Portugal estão habituadas. Estão habituadas. Realmente não dão muito por isso, mas estão habituadas. Eles gostam, mas também gostam muito da rotatividade, da alternância democrática. Mas isso é decidido pelos eleitores. Por isso mesmo é que o Chega tem 18% nas sondagens, não é? Portanto, é isso mesmo que o professor António Pinto Pereira está exatamente a dizer. Não sei, eu sei que o Ricardo Costa está a ouvir o que ele está a dizer, só que depois, às vezes, que é a resposta rápida, eu não sei se ele está a contradizer ou a dar-lhe razão. A questão é mesmo essa. Tem a ver com isto, tem a ver com a capacidade de rotação, com a renovação em todos os cargos políticos, nas câmaras municipais, no Governo, na Assembleia da República. Mas isso cabe aos eleitores. Cabe aos eleitores, não é? Cabe aos eleitores, mas a direita até este momento. O Chega tem 4 anos, apareceu há pouco tempo. Tem feito uma oposição muito combatível. É o partido que faz mais oposição neste país, neste momento. E o André Ventura é, de facto, a grande figura de referência da oposição política. Mas foi essa a grande... O que o António Pinto Pereira aqui diz não é chocante de todo. Embora os outros partidos da direita, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PSD, possam dizer, ah, não, não. Porque, a determinada altura, o professor António Pinto Pereira diz qualquer coisa como aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa, não é? E a verdade é que, no final do dia, infelizmente, se me perguntarem se eu quero um governo de coligação em termos prediletos na minha visão ideológica e política, não, obviamente que não. Agora, se me perguntarem o que é que eu prefiro? Uma geringonça de esquerda ou um governo de entendimentos à direita, à direita do PS, bem, do mal ou menos, essa é a opção menos má, como devem imaginar. E o António Pinto Pereira tem razão nisso, não é? Portanto, as pautas ideológicas serão mais semelhantes entre estes quatro partidos do que todos os restos que estão a governar o país em termos parlamentares e governamentais. Nisso concordo plenamente. Contudo, e volto a frisar isto e não me arrependo absolutamente nada, se estes três partidos decidirem que querem governar com uma maioria relativa, porque não vão ter maioria absoluta sem o Chega, sem o Chega não há maioria, parlamentares, esqueçam, e o Chega tiver que ficar na oposição, eu digo-vos, sem medos, que o Chega vai ganhar com isso. O Chega vai ganhar com isso. Porque estes três amigos, para precisarem, para conseguirem aprovar o orçamento do Estado, vão ter que andar a pedir votos ao Partido Socialista, nem que sejam abstenções. Portanto, o orçamento há de passar, mas só com a vontade do próprio Partido Socialista. E o Chega faz muito bem a oposição. Porque, a brincar, a brincar, o PSD, também em determinado âmbito, é alguém, ou em termos institucionais, que não se revê no Chega, ou o Chega não se revê no PSD, porque é um partido que faz parte daquilo que o Chega mais combate, que é o sistema. Portanto, daí também não há problema nenhum, honestamente. É o Chega fazer a oposição, e até em termos mediáticos e eleitorais, quizá até não seria melhor para o Chega, em termos de proveito eleitoral, mas em primeiro está o país, obviamente. A diferença que encontro no Chega relativamente ao PSD? Olha, eu encontrei muitas diferenças entre o PSD e o Chega, e encontro, sinceramente, sem querer dizer mal do PSD, mais proximidade entre o PSD e o PS do que o resto. Pronto. Como eu vos disse, eu não vi isto tudo, mas o que eu acabei de dizer reflete exatamente aquilo que o António Pinto Pereira acabou também de dizer. Aqui está. Não é o que toda a gente diz, eu vou dizer em concreto, eu fui candidato à Câmara Municipal de Sintra nas últimas eleições. Desculpa interromper, mas o Ricardo Costa está a ajudar o António Pinto Pereira, porque o António Pinto Pereira diz, eu encontrei coisas no PSD que me fez acreditar que o PSD é mais parecido ao PS do que ao Chega. E o Ricardo Costa diz, ah, mas isso diz muita gente há muitos anos. Portanto, ele indiretamente está a dar razão ao António Pinto Pereira e a pessoas como eu, como o André Ventura, como qualquer militante do Chega, que dizem, não, não, vocês estão entranhados no sistema há tanto, tanto tempo que nem se distinguem de quem o controla, que neste caso é o Partido Socialista. E eu honestamente, o Ricardo Costa daqui nada, alguém que lhe entrega um cartão de militante do Chega. E aquilo que eu vi à minha volta, pelo PSD, e aquilo que eu vi à minha volta foi um terreno minado, pessoas à procura de lugares no poder político. Então deixa-me fazer uma pergunta direta. Não, pessoas que tivessem mudar os problemas das populações, tivessem preocupados com o país, é que sabe que há muita gente a mudar. Incluindo, pera lá, incluindo o próprio Rui Rio, que era um homem que eu acho, não o identifico de outra maneira, se não o pessoa desnorteada do ponto de vista político. E o que eu vi nas cedritais, nas conselhias, eu fui indicado pela conselhia do CDS e do PSD por unanimidade, e o que eu vi foi um conjunto de pessoas ávidas por alcançar o poder. Mas não havia à minha volta pessoas que dissessem, eu quero fazer isto pelas populações, pessoas pobres que viveram na linha de cintra, nunca vi ninguém pensar nisto dentro do próprio PSD. E quando eu os confronto, eu digo assim, nós colhemos o risco de perder as eleições e diziam-me assim, isso não queremos saber porque a guerrilha interna dentro do PSD, um amigo meu dizia-me que ele parece um saco de gatos, a guerrilha interna dentro do PSD é enorme. E, e, e... E, e... E, e, e... E, e... Não, não, não... O problema, só antes deles concluírem aqui, já agora, malta, passámos os 600 likes, pá, se puderem meter like, temos aqui 1.100 pessoas, agradeço imenso o apoio. Se conseguirmos chegar aos 1.100 likes, um like por cada um, não precisamos de botes, como alguns, não é? Nada contra, enfim. Mas pronto, quem quiser pôr, eu agradeço imenso. Mas relativamente a esta questão dos conflitos internos, o problema do PSD que o Chega não tem e todos os partidos o irão ter mais cedo ou mais tarde, uns menos do que o outro, o Chega tem menos porque é um partido que partiu muito das bases, ou seja, não é um partido que começou com uma grande profissionalização, não é ofensa nenhuma dizer isto, começou mesmo por baixo e, portanto, não há gente que dependa e o Chega não tem o tamanho e a estrutura suficientemente grande, como é o caso do PSD e do PS também, para fazer com que a profissionalização da política tende a ser uma dependência de muita gente. Porque vou-vos dar um exemplo, se vocês forem candidatos a uma Câmara Municipal, vocês são os primeiros na lista à Câmara Municipal e, para serem eleitos, precisam de 10% e estão no PSD. Para ganhar as eleições, precisam de 30%. Vocês, para serem eleitos vereadores, precisam dos 10%. Se perderem com 17% e ficarem em segundo, vocês são na mesma eleitos para a Câmara Municipal. Portanto, os milhares de euros que a Câmara Municipal vos vai pagar, pagam na mesma, mesmo que vocês percam as eleições. Portanto, muita gente se agarra a esta questão por causa da profissionalização do recebimento salarial na política. A verdade é esta. Eu não sou hipócrita e isto acontece em qualquer lado. Agora, acontece mais no PSD e no PS, principalmente porque já acontece e os partidos já existem há décadas e largas décadas. Portanto, não é algo novo. E vai sempre existir. Agora, quando os vícios se deixam entrenhar, é um problema bastante grave.